Quer comprar, vender ou trocar o seu carro? Venha pra Bac, Bolsa do Automóvel de Campinas. Ofertas especiais da Bolsa do Automóvel de Campinas pra você escolher o seu carro e, claro, fazer um ótimo negócio. É isso aí, já acesse nosso site, bacveículos.com.br e confira mais de 300 ofertas. E vamos começar o nosso desfile? Separamos algumas sugestões pra você. Dá uma olhada na S10 2.4 2011, uma entrada e 48 parcelas de R$ 1.079. E olha só o que vem chegando por aí, gente. Olha, se você gosta desse carrão, é um C4 Hatch GLX 1.6 2012, ele é flex, completasso esse carro. Entrada mais 48 parcelas fixas de R$ 749. Carro com excelente porta-malas é o Logan 1.6 2013. Ele tem ar-condicionado, direção hidráulica, uma entrada e 48 parcelas de R$ 599. E no nosso desfile, pra você que gosta do Voyage, tá aqui, gente. Olha que graça, 1.6, ele é 2012, ele é flex, com baixíssima quilometragem, único dono. Entrada mais 48 parcelas fixas de R$ 579 por mês. Oferta especial também no Versa Impecável 1.6 2013, uma entrada e 48 parcelas de R$ 699. E olha que carrão que vem chegando, gente. É um Corolla XEI, tá? É 1.8, ele é 2009. Olha esse carro. Entrada mais 48 parcelas fixas de R$ 889 aqui na BAC Veículos. E tem mais ofertas pra você. Dá uma olhada impecável. O NUWAY 1.4 2014, uma entrada e 48 parcelas de R$ 689. E vem chegando ele, é o Logan Express 1.6 2011, ele é flex, baixíssima quilometragem, único dono, o carro tá impecável. Entrada mais 48 parcelas fixas de R$ 549 por mês aqui na BAC Veículos. Impecável o Voyage 2011, uma entrada e 48 parcelas de R$ 599. Na BAC tem UNO pra você, 1.0 2012, ele é flex. Olha que bonita, gente. Olha, só uma entrada mais 48 parcelas fixas de R$ 529. E você confere muito mais no site. BACveículos.com.br Nós estamos esperando por você. Acesse agora, vem pra BAC. É só ligar. 370-591-00 BAC Bolsa do Automóvel de Campinas BAC